Olá você que acompanha ao Balanço Geral, eu estou aqui na Secretaria Municipal de Agricultura para falar com o secretário Edivan Ferreira a respeito do primeiro seminário de agricultura sustentável que estará acontecendo durante três dias no período de festa agropecuária da 35ª exposição Expo Agro de Rolim de Moura. O secretário vai passar para você, telespectador, mais informações relacionadas a este primeiro seminário. Debater, trazer tecnologia, trazer informação para os nossos agricultores, por isso nós vamos ter três dias com várias palestras. Nós vamos estar no dia 1º, por exemplo, na quinta-feira, vamos estar em uma oficina de mapeamento dos desafios da cadeia produtiva do agronegócio no município de Rolim de Moura, que é uma atividade que o SEBRAE vai instalar debatendo, apresentando esse projeto. No dia 2, uma palestra muito interessante sobre crédito rural, safra 2024-2025, vamos ter lá uma equipe da Caixa Econômica. No mesmo dia, dia 2, na sequência teremos também uma palestra muito interessante sobre escassez hídrica, porque nós estamos aí muito preocupados com esse cenário de estiagem que está se apresentando no Estado. Secretário, e durante estes três dias de seminário, qual será o horário de apresentação? Bom, as palestras vão acontecer durante o período das 8h ao meio-dia, mais ou menos, é um pouquinho flexível, na quinta, sexta e sábado. Um sábado bem especial, bem assim, voltado para a cafeicultura. A questão hídrica, a questão da água, que é muito importante, não existe agricultura sem ter água. Secretário, e para a realização deste seminário, a Secretaria de Agricultura conta com o apoio de diversas entidades? Sim, com certeza. Nós temos diversas entidades envolvidas nesse projeto, nesse seminário, e aqui eu quero fazer menção da Associação Rural, a ASROLIN, que para nós é muito importante disponibilizar esse espaço durante a feira para a gente fazer esse evento. É um momento muito oportuno, nós estamos aí passando por um período de estiagem no nosso Estado, e aí é uma oportunidade muito boa, temos também a parceria do SEBRAE, do SENAR, do Ministério Público, da EMATER e da Universidade Federal de Rondônia. Secretário, muito fundamental e especificamente voltadas às associações rurais. Sim, com certeza. As associações rurais são também nossos parceiros, e a gente aqui até aproveita a oportunidade para estar aí convidando as associações de produtores rurais, as lideranças rurais que trabalham na agricultura, as cooperativas, para que possam estar participando desse evento, até porque vai ter muita novidade, muita informação interessante, muita tecnologia que vai estar sendo transmitida pelos nossos palestrantes, que são técnicos de alto calibre, são pessoas que estão vindo de fora para cá, inclusive alguns deles, gente que já está muito tempo militando na área agrária e vai contribuir muito, vai agregar muito, vai trazer muita informação para os nossos produtores rurais.